Oi Gamers, Roblox, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Para quem não me conhece, se é novo aqui no canal Eu sou a Carol Meu nome é Caroline Amor de Vizegia Aqui nos vemos E hoje eu sou o Carol Roblox Minha conta Carol Player Brasil ou Cacau Se vocês quiserem jogar comigo Me sigam no Roblox Eu só sigo quem me segue 3 pessoas que me seguem Então eu só gosto de ser as pessoas Eu gosto muito de ser as pessoas Agora vamos ver O Glicote né Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E hoje estou indo virar aqui na parede Para quem não conhece esse jogo Minha nossa, pula na hora certa Quando a banana for pressionada aqui, você pula pra esse Entendeu? Nossa, mas que noob, hein? Deixa eu ver a contribuição aqui Classificação Deixa eu ver o único ideal Tô chão, seu do jogo? Perdeu também Tá, olha aqui o brilho Ah, tá É fácil, vou até sentada Oi, gente, vocês podem deitar ou sentar Eu vou até sentar Eu levanto e sento Quando eu fico sem estrada A menina ficou na minha cabeça Bora lá Tem três pessoas na minha equipe, se eu não me engano É três Será que eu trouxe pra você? Que saco demais Todo mundo tá solda Sai aqui, eu vou sentar Cinquenta pontos vermelho, hein? Nossa, mas que noob tem quatro Eu tenho dois mil e cinco pontos Essa menina é Essa menina é R, C, D, C, L, A Tem cento e cinquenta Deixe, cem pontos Então eu acho que tem mais pontos de todos Sempre parece isso Tô acostumada Ah, tá, vai ter empatado Todas essas equipes Será? Seria fácil Dá até pra ficar parado Eu acho Dá Equipe azul e vermelho Empatados Empatadas Empatados? Empatados Tá bom Tô toda hora vendo meus pontinhos Equipe de combate Amarelo A minha é A minha é Vermelho Essa aqui é amarelo Quero ver Só sim, duas pessoas de amarelo Eu vou abrir a classificação Uma, duas, três, quatro Ah, tô E eu nem ouvi Com que tá amarelo Será? Não Errou Boa Boa menina Muito obrigada Um, dois, três, quatro no amarelo No alô Um, dois, três, quatro O que é que era? Eu tenho que ir aqui naquele super difícil lá de cima Mano, esse é muito difícil Só que não Tô brincando, tava brincando, tá gente? Eu só falo isso pra não passar Que fácil, minha mãe Eu só fico no ar Não é Que boa, menina Poderia ter ficado no G Tá, isso é 10x10, vai ficar da equipe Vai a equipe do azul agora Da equipe do amarelo Nossa Deixa eu ver Que era Que indicação Por que ela não foi? Eu sei porque ela foi a única que não foi, né Olha essa ideia que também não foi Olha essa ideia que também não foi Olha essa ideia que não foi Ou a gente já viu agora A minha passou Passou Uma no azul É claro que é 0, né? Quem que não faz isso? Menos 4? Ah, pô Poderia ter ficado menos 4 Boa! Tinta pão É só pula Pula, menina Por favor, toda saída Eu vou ter ficado menos 4 Apenas pontos Boa! Eu amo a classificação Eu tenho 60 pontos Quantos que eu tenho mesmo? Eu esqueci 5 pontos Ok, gente Ok, que tipo será que eu vou ganhar? Vermelha? Azul ou amarela? Quantos que eu tenho amarelo? Uma, duas Uma, duas, três Quatro Com a menina ali de blu vermelha Cadê o peixinho? Essa menina aqui Yes, sir Não passaram Olha, que pena Que foi impossível Você vê que foi impossível pra nós? Bora lá, pessoalzinho Foi fácil Pode sentar O suporte do meu Sai da frente, pessoal Ganhamos Ganhamos Eba Graças a mim também, né? Que eu sou pra Azul A menina ainda do meu time Eu tô nesse time dessa loira Em 3 pessoas Se eu não me engano Deixa eu ver lá Uma, duas, três É melhor Uma, duas Três Uma, duas Pessoas Número Então, duas Uma, outra Tirei Pessoas Eu vou ver Nossa, gente Eu só fico do ladinho É só pular Ai, minha mulher Talvez Ou só pular Eu pulei na cabeça da menina Pulei só Pulei só E fui atacado Uma, duas, três Quatro pessoas Vamos no azul Boa E no vermelho Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro É melhor Um, dois, três Tá, tá vermelho E na amarela E na amarela Tem três É joia Não Viu, gente? É joia Não Eu tô pular Na cabeça da pessoa Tá, mas o time Será? Não Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu ia pular E mergulhar Tem vezes que eu só pule Com a cara aqui na minha frente Menina, você foi na hora errada Que tonga Desculpa Chamar essa menina em tonga Mas ela foi tonga Foi de jogo A tonga foi de jogo Quer ver? Não sei o mesmo Classificação Gostei sempre que eu pulei aquela tonga Ela tá lendo ainda Impossível Tadinhos Tadinhas, né? Ninguém passou Eba Agora vou no final Tirei Agora vou no final É normal Será que a gente vai conseguir passar? Consegui Limpo só eu Só eu Consegui passar Fiz como aproveito Que eu sou a mais Que eu sou a mais Pró Uma mulher com a mãe vai Eu acho É que o amarelo ganhou Pelo menos nós ganhamos Dizendo a medo Que as burras Eu já fui amarelo melhor Ok Tô de boa Sai menino Você não é mais o amarelo Você não é Mentira Você é Amarelo Eu sou do amarelo agora Né? Eu ainda sou do azul Não Você não é mais amarelo Parece um chate Pelo menos Perde 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 Eu sou uma mulher Você não sabe Não sabe Yes Alguém Se eu for agora Quer ver que vai Imposível pra mim Ou pra pessoa Da minha equipe Que for Nossa Eu queria ter ido Sempre Só mostrou Fica aí Só fica Cri na cabeça Cri na cabeça É só roupinha De 5 Robux São gangue De 2 5 Robux 10 Essa máscara Essa máscara De 5 10 Esse cabelo De 5 Robux Esse cabelo De 55 Robux Essa máscara De 20 Robux Essa roupinha De 5 Robux Você acha que tem Direito De Sober na minha Cabeça Eu que tenho De subir na sua Baird 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 Off Tá Agora Quem vai Ver Essa loira Ana Ou essa pessoa Que Descara Brita Eu Ótimo É Assassino Demais A laranja Tava na terceira De 5 Errou Errou Eu tenho De fazer um Negócio De empurrentar Essa corda De mão Pra passar Senão o Negócio Empurra Ah, que raiva. Pelo menos a minha equipe está empatada com a família. E a minha fez primeiro, saiu daqui. E você não vai me copiar, só porque você fica quieto, só porque o telefone custou 50 robux para o raciocentro e vinte, e todos vizinhos de três vezes, e o telefone custou 50 robux para o raciocentro e vinte 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 e vinte.